A gente traz agora um caso muito grave, muito grave. Gente, um jovem denunciou ter sido agredido por agentes do programa Ronda do Bairro. O repórter Bruno Protássio volta ao vivo com esse flagrante e conta tudo pra gente agora. Bruno, porque inclusive você tem detalhes do que você conseguiu apurar, porque a nossa produção corre atrás dessa agressão, né? Conte aí pra gente, por favor. Douglas, o caso aconteceu em frente ao terminal do bairro do Benedito Bentes no último sábado. Este jovem, que mostra as marcas de agressões nas costas, que inclusive está muito vermelha, são marcas bem aparentes, diz que tentou filmar na abordagem a um suspeito de roubo de celular, o que teria incomodado os agentes que pegaram o celular dele, apagaram o vídeo e ele diz que ainda depois disso foi agredido, com as pancadas nas costas, no braço e também no pescoço. Isso ganhou as redes sociais no final de semana, a denúncia foi feita, publicada nas redes sociais, e chamou muita atenção porque, na verdade, se trata de um programa de segurança. O Ronda no bairro é aquele policiamento de campo, que vai mais perto da população para garantir a segurança. E isso foi lembrado também na própria nota da Secretaria de Prevenção à Violência, que se pronunciou através dessa nota sobre o caso, após a repercussão que foi muito grande. E disse que tem tomado as medidas administrativas necessárias para investigar o caso. E também terminou a nota dizendo que o governo de Alagoas não compactua com qualquer tipo de violência. Então o caso vai ser investigado sim pela CEPREV, que é a secretaria responsável pelo programa Ronda no bairro. Então, depois disso, a gente não teve a informação se já foi feito um boletim de ocorrência, mas o que eu consegui apurar é que isso seria denunciado, inclusive, diretamente, das agressões que esse jovem teria tido por conta da abordagem dos agentes do Ronda no bairro. Que, mais uma vez, para ficar muito claro, não seria abordagem contra ele, na verdade, contra outra pessoa que seria um homem suspeito de cometer um roubo de celular na região. Mas como ele parou, viu e foi filmar, isso teria incomodado os agentes, e aí sim as agressões teriam acontecido. Tudo isso deve ser apurado daqui pra frente. É mais um caso que a gente vai acompanhar de uma denúncia muito grave. Volto com você, Douglas.